Parada de data, eu sou horroroso, mano. Eu não me ligo e as pessoas se incomodam tanto, eu falo, mas gente, não... Tanto tá bom, então tá, tanto faz, tá ligado? É. Mas você tá com quantos anos? Você falou de aniversário. Eu tô com 27. Pô, tá noval ainda, caralho. Pô, já acho que eu tô ficando velho. Não, mas velho é um místico. É, velho é depois dos 30. Tava que treinar pra ser dos 30, aliás. 31, mano. Pô, cacete, hein? Cacete. Você gosta de falar isso sempre com o comentário, mas porra, também não tá tão novo. 31 não é mais novo. 27 também já é um caminho que você já tá, tipo... É um caminho que você já tá aceitando a velhice, né, cara? Você já tá, tipo, pô, tá chegando 30 ali, né? Quando a gente tá nos 30, a gente não pode falar que nós é novinho, né? Não pode. Já é a coroa, né? É um novo coroa, entendeu? É, é, é. É porque até os 25, até os 25, você tira a onda de novo, que nem eu. É, moleque. Tô no limite, eu falo assim, tô noval, 25. 26, você vai ficar... 26, né, mano? Então, eu tenho 27. E por os novinhos que tem o semblante mais velho que o meu? É verdade, você tem cara de moleque, mano. Pô, se eu dar o trato maneiro, pá, pezinho na régua, a gente fala que eu tenho 22 por aí pela noitada. Se tira a barba, então... É, falando que eu tenho 22, faço minhas graças, né, cara? Mas, tipo, não, chega aos 30, dá uma... Dá uma... Mas, pô, você é bom, porque a noite ela estraga com nós, mano. Ela acaba, acaba, sereno, toma ali cachaça, aí vai, né? Show! Não dorme direito, come mal. A alimentação rala, como, pô, já fiquei, eu fui de Belo Horizonte, eu fui, fiz show no Rio, fui pra Belo Horizonte e de Belo Horizonte fui pra Belém. Mano, só comendo sanduíche pela rua. Mano, que rolê foi esse? Caralho! Do Rio pra Belém? Não, do Rio pra Belo Horizonte e de Belo Horizonte pra Belém do Pará. Nossa, eu sou de Belém. É que, sério. Sério, eu sei a distância da viagem. E toma ali hambúrguer. E toma ali hambúrguer, então imagina. Mano, você é louco, mas você fazia muito show assim também, você faz... É porque, não sei a cura agora por causa da pandemia, mas no Brasil inteiro viajando? Pô, rodei bastante, rodei muito. Eu conheci estados que eu nunca achei que iria conhecer através do funk, porque ali... Quando a gente começou a ser DJ na minha época, né, cara, era uma parada muito limitada que a gente queria pra região ali, entendeu? A gente não esperava a nossa profissão se expandir tanto. Eu conheci Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, entre outros estados. Quando você começou a parada era tocar no baile da sua comunidade, já era. O sonho, eu acho que não só meu, mas como de todos os DJs, era tocar no baile da Chatuba, da Penha, entendeu? Que era o baile mais top que tinha, entendeu? O baile lá parecia uma boate, né? Era dentro de uma quadra, tinha camarote de vidro, era... Caralho! Era uma coisa muito louca lá, entendeu? Aí todo DJ queria tocar lá. É o nosso sonho. E não pensava em, tipo, fazer show Brasil, afora, entendeu? Era por ali, pelo Rio mesmo. É, achei que ia ficar regional. Mas quando... Mano, como foi? Você já deve ter contado isso, com certeza, mas é que pro Podpar... Como que foi o seu começo? Você era molequezinho, você começou muito novo de DJ, você era MC, como que é? Qual que foi a brisa do DJ? Não, eu sempre... Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui DJ, né? No caso, eu comecei com 16 anos. Comecei, tipo, atrás... Eu queria ser DJ de hip-hop, na verdade, né, mano? Eu não gostava de funk. Sério! Não dá pra imaginar se não gostava de funk, mano. Lá do Rio, hein? É, tu vai ver que é uma parada tão doida que eu não fui criado ouvindo funk, nem pagode. Eu fui criado ouvindo músicas internacionais, como James Brown, Phil Collins, Elton Jones, Cindy Lauper. Essas músicas eu fui criado só ouvindo isso. Então eu me adaptei a ouvir esse tipo de música. E como meu pai não suportava funk, aí, tipo, é aquilo, né? Pô, meu pai não gosta de funk. Então, pô, vou curtir o que o meu pai curte. Aí fui muito pro lado do R&B e pro lado do hip-hop. Aí, quando eu comecei a olhar a carreira de DJ, assim, a profissão, eu queria ser DJ de hip-hop. Mas pra ser DJ de hip-hop exigia muita coisa que, pra mim, era impossível de ter na época, entendeu? Um equipamento? É, pô, era uma picape, né, mano? Um picape, nossa, cara. Um fone e também o mais difícil. As portas, naquela época, era pra você entrar nos locais, era muito mais difícil do que agora. Porque hoje a gente tem a divulgação na internet, naquela época, 2008, 2009. Como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava, era nos bales. Então, a única forma de a gente mostrar o trabalho era no baile funk. E foi através de um amigo que me levou pro primeiro baile que eu fui, o nome dele é Maurício. Eu mentia pra minha mãe pra poder ir pro baile, tá ligado? Eu gostava muito de ver Dragon Ball. Aí o Dragon Ball passava num canal que começava meia-noite. Aí eu, pô, mãe, deixa eu assistir Dragon Ball lá na minha irmã, porque ela tem a TV a cabo, aqui não tem. E de lá eu vou pra escola. Nossa, ela caía nessa? Ela caía, né, cara? Porque, tipo, era nerdão, era nerd, né, cara? Eu, pô, não... Ela não esperava que você ia pro baile. Não, era não, eu sou. Eu sou, na verdade eu sou. Mas como a rapaziada olha só pro meu lado no funk, não enxerga as outras coisas que eu gosto, só enxerga o funk. Então eu ficava muito em casa assistindo desenho, assistindo anime, e curtindo essa vibe de anime. Aí ela foi e deixou ir pra casa da minha mãe. Depois dessa primeira vez, só tinha essa desculpa pra inventar pra ela, tá ligado? Aí foi lá... Meu filho tá vendo Dragon Ball, tá seguro. Renan tá em casa. Renan tá em casa, cara. Aí minha irmã fechava, né, comigo. Aí um amigo me deu o baile da 29. Chegando lá no baile da 29, pô, mano, maior pistão, mar de gente. Aí um DJ tava tocando uma música que se chama Bondi da Orgia, do DJ Melão. Belo nome. Pô, maravilhoso. É uma obra de arte aquela música. Não, sinceramente, tipo, é porque é muito difícil as pessoas olhar pro funk assim, enxergar, tipo, a genialidade da parada. Mas, pô, nessa música aí não teve como, mano, tipo, tem mais de 10 vozes na montagem com 5 minutos. E parece que, tipo, uma voz foi criada pra casar com a outra, tá ligado? Mas não foi a genialidade do DJ Melão que fez essa parada, tá ligado? Casou várias volezinhas. Pô, e o bagulho é muito gostoso aí. O DJ agitando. Pá, cadê o grito da torcida do Mengão? Todo mundo com a mão pra porta. Eu falei, epa, não, eu tenho que ser isso aqui, mano. Eu tenho que ser DJ, não. Hoje, do nada? Do nada. Não, do nada não. Como eu tinha dito, eu já queria ser. Aí, eu falei, não, eu tenho que ser DJ, mano. Não, eu tenho que abraçar isso aqui. Aí, foi aonde que eu comecei a frequentar esse baile. Antes de começar o baile, rolava um pagode. E tinha um DJ lá chamado DJ Fabiano. Fabiano Cabeção. É, ele tinha mó quengão mesmo. Quengão, mano. Quengão. Eu agora vou falar, tem um mó quengão, que malandro. Moigão também é bom. Então, aí ele tava tocando, aí eu tô do lado dele. Vendo ele mixar. Aí, ele tá com o cara, tá se mexendo. Aí, tá olhando pra mim, o menorzão, o cara grandão. Aí, tu sabe tocar, mano? Eu sei. Aí, fica aí, cara, que eu vou ligar um mijão ali. Eu, pô, já é de boa. E você já sabia tocar? Já, já sabia, porque eu ficava treinando em casa. Aí, quando eu cheguei, pô, tava com o pendrive do dia, mano. Pô, boa sorte. Tava com o pendrive no bolso. Eu descalço. Caralho. É, tipo, nós ficávamos na rua andando descalço. Eu, pô, espetei o pendrive e comecei. Quando ele voltou, aí o som não falava no microfone. Mas ele viu o baile agitado e ele, caramba, mano, é maneiro, maneiro. Pô, quer fechar comigo, não? Fecha comigo, vou te botar pra tocar nessa equipe, bá. Aí, eu fiquei fazendo um estágio com ele de quatro anos. Caralho, que estágio é esse?